Música Boa tarde Superação, beleza? É mais um vídeo aí curtinho do canal Superação com Jonathan Gonçalves Estou aqui no bairro da Salgadeira Perto da igreja, esse aqui é meu amigo, meu amigão aqui, nome? Júnior Júnior que eu conheci hoje, muito camarada E lá no fundo, se vocês perceberem, tem um sete O que que é isso aqui? Igreja Adventista do sétimo dia, tá? Achei a igreja E olha só que benção do céu aqui, ó A minha amiga aqui, como é o nome da senhora? Dona Josefa, me cedeu um belo de um almoço Um macarrão com a costela E ó, tá daquele jeito Tem outra senhorinha aqui também, como é o nome? Eloína Eloína, dá um tchauzinho aqui pra... É irmã dela É todas irmãs, duas irmãs Dá um tchauzinho pro povo do YouTube, tá? Aê! Mais um vídeo curtinho aqui pra vocês verem como que o povo de Rio Real é bem abençoado E é bem acolhedor mesmo Então, deixa eu terminar de almoçar Porque eu tô doido pra comer Porque tá gostoso pra caramba Certo? Fique até o próximo vídeo aí Se vocês gostou dessa cidade Se vocês gostaram deles aqui E do meu amigo Júnior Deixa aquele like lá E se inscreva no canal, hein gente? Isso daí fortalece mais o canal Deixa bem mais forte Com tudo isso Vamos dar tchau então Tchau Tchau, gente Valeu Ê! Tchau, tchau 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 Tchau